A seleção feminina de vôlei chegou a Tóquio para a adaptação antes dos Jogos Olímpicos. E mesmo com o cansaço de 30 horas de voo, todas treinaram e depois fizeram festa. As instalações são para quem procura privacidade, para quem quer se dedicar totalmente a uma coisa. E é o que elas precisam. Na chegada, as jogadoras da seleção de vôlei tinham na cara o cansaço das 30 horas de viagem entre o Brasil e o Japão. Uma mais, uma menos, até a breve e última viagem até as Olimpíadas. Finalmente. Esse era o local de concentração, o centro de treinamento da seleção feminina japonesa. Elas vão ficar aqui durante quatro dias completos e aí, no dia 5, embarcam para Pequim. O bom é que estavam todas bem-humoradas. O técnico Zé Roberto Guimarães comemorava aniversário e dois bolinhos comprados às pressas foram suficientes para puxar cinco minutos de festa e batucada. No refeitório ele soprou as velhinhas, mais um aniversário fora de casa, um entre tantos para quem vive na estrada do esporte profissional. A gente já está habituado a sempre estar fora de casa e elas acabam sendo a nossa família e a gente comemora com elas direto. Zé Roberto recebeu muitos abraços. O último deles, de quem no dia 23 de agosto, dia da final, sabe bem o que quer. No meu, eu posso ser campeã olímpica, se Deus quiser vai dar certo, mas esse é o melhor presente que eu vou ganhar.